O problema iniciou durante uma escavação da empresa Tubarão Saneamento. A retroescavadeira, utilizada pela equipe da empresa em uma manutenção, acabou rompendo um cabo da cooperativa de energia elétrica Nita Garibaldi, a Sergal, ocasionando a queda de energia em diversas localidades de Tubarão. O cabo passava na rua Roberto Zumblick e o acidente deixou sem energia elétrica os moradores dos bairros São Martinho, Humaitá de Cima, São Bernardo, Caruru, Sertão da Jararaca, Sombrio e outros. A Sergal conseguiu, através de uma manutenção provisória, restaurar a energia no fim da tarde de ontem. Em nota oficial, a Tubarão Saneamento informou que o acidente ocorreu durante a realização de serviços para conter um vazamento na rua Roberto Zumblick.